Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um vídeo de comprinhas. Todo mundo gosta de comprinhas, na verdade, eu também gosto. Então eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei, algumas pela internet, algumas por catálogo, algumas que eu fui na rua e vi. Então eu vou mostrar. A primeira comprinha, teve um acidente agora, eu ia mostrar dois esmaltes pra vocês, mas eu fiz o favor de derrubar um deles no chão. Abafa o caso porque eu sou... Enfim, o que sobrou sem quebrar é esse aqui da Passinat, é um glitter, o nome dele é Pérola, e eles são brilhinhos, micro brilhinhos, olha só, dá pra ver, coloridinhos, que você pode fazer uma filha única. Foco? Foco? Oi? Que você pode fazer uma filha única, que você pode passar quando você quer fazer uma gracinha na sua unha, quando a sua unha tá muito fraca e você acha que ela vai quebrar. Passa um glitter por cima, gente, porque super segura, tá bom? A minha unha é em gel e... Às vezes, quando tá longe de eu trocar, de eu fazer a manutenção do gel, eu passo o glitterzinho pra segurar pra ela não quebrar de jeito nenhum, tá? Esse aqui eu comprei na Sumire, foi R$3 e pouquinho, foi bem baratinho. Não caia, por favor. Outra coisa que eu comprei também foi um Magix, um primer da Avon, aquele que vende por catálogo. Esse aqui é o Magix, ele brilha, ó. Esse aqui eu não sei quanto eu paguei, minha mãe pediu num catálogo pra mim. Eu gosto disso aqui, gente, pra preparar pele, peles maduras. Eu acho muito legal pra pele madura, ele dá uma setinada e tal, fica bem gostosinho, eu gosto bastante, tá? Então, primer Magix. Aí, chegou uma comprinha que eu fiz pela internet. Eu deixei até aqui o plástico pra mostrar pra vocês. Essa comprinha eu fiz na BeautyJoin. Eu comprei dia 17 de novembro, tá? Foi postado no dia 17 de novembro. Então, eu devo ter comprado no dia 15, eu acredito. E eu não sei como, nunca aconteceu isso. Chegou na minha casa, dá pra ver aqui a data? Dia 9 do 12. Não demorou um mês pra chegar. Nesse dia eu fiz duas comprinhas. Eu fiz uma comprinha na BeautyJoin e fiz uma comprinha na Bridget's Boutique. E chegou a da BeautyJoin. Então, vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Eu comprei um pincel. Então, esse aqui é da Real Techniques. Ele é o... Não sei o nome, gente. Não tem nome escrito aqui. Your Base Flawless. Ah, sei lá. Vou mostrar pra vocês, tá? Que eu não sei falar inglês. Todo mundo sabe disso aqui. E é só em Bromation. Então, eu vou mostrar o pincel, porque eu não sei falar o nome dele. É esse aqui, ó. Não dá pra ler o nome dele? Tá focando? Expert Face Brush. É esse aqui. São cerdas sintéticas, eu acredito. Ó, bem branquinho. Pra passar base no rosto. Eu tô louca pra testar. Foi 10 dólares e 99 esse pincel. E eu gostei muito. Achei ele muito bem feito, né? O capo emborrachado aqui embaixo, aqui de metal. Tô doida pra usar. Então, vou colocar pra vocês assim que eu usar, tá bom? Na Beauty Joint também, eu comprei uma esponjinha da Real Techniques também, que ela é cortadinha. Ela é pra contornos, olhos e nariz. Cobre perfeições. Então, é tipo uma Beauty Blender, só que, olha o formato dela. Deixa eu mostrar. Eu tô cheia de algodão, porque eu quebrei esse esmalte agora. Pouco que eu tive que limpar. Ela é pontudinha. Uma parte dela é pontudinha, ó. Pra alcançar os pontos. E a outra parte é cortada, ó. É na diagonal. Achei muito legal. Isso aqui deve ser excelente pra alguns tipos de contorno. Aqui mais fininho pro nariz, aqui pra essas áreas maiores. Pra gente esfumar a maior parte do rosto. Eu gostei muito dessa esponjinha. Deixa eu ver se tem preço. Ai, não tem preço. Eu deixo aqui na... Na hora que eu mostrar o produto, vai aparecer o preço aí embaixo, tá? Então, foi essa esponjinha da Real Techniques. Ai, eu comprei também, eu repus, porque eu já tinha um desse, já tinha acabado, o meu... Butterfiller da NYX. Que é um primer que diminui o tamanho dos poros. Eu tenho um, eu usei ele até acabar e eu repus agora. Eu comprei novamente, tá? Porque eu gosto muito desse primer. Ele deixa bem acetinado. Ele parece muito com o Porefessional da Benefit, que eu já tive. Ele é um pouquinho mais grossinho que aquele. Mas é bem legal também. Amei, tá? Amo. E vou usar sempre. Outra coisa que eu comprei, que eu já tinha comprado, que eu sempre tenho, que eu só repus o estoque, foi essa colinha. A Duo, ela, pra mim, é a melhor cola de cílios que tem. Eu comprei essa aqui pequenininha, de 7 gramas, porque eu acho que a minha grande, eu tinha grande. E eu acho que acaba desperdiçando produto e fica muito tempo pra você conseguir terminar com a cola. Eu acho que ela vai envelhecendo e não vai ficando tão legal. Então, eu comprei uma menorzinha dessa vez, tá? Eu sei que vai durar menos, mas eu acho que vai ser melhor. Então, colinha Duo branca. Eu gosto da branca, não gosto da preta. E a coisa mais linda desse pedido, gente, a coisa mais maravilhosa desse pedido foi esse blush iluminador, sei lá eu. Happy Booster Boster. É da Physicians Formula. Light bronzer, tá escrito aqui. O que que é isso? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu tirar da caixa. Isso é muito, muito, muito lindo, porque você abre aqui, a embalagem dele é uma gracinha. A parte de cima é a tampinha e a parte de baixo você vê os coraçõezinhos. Aí você abre. Ele é de girar. Vem um espelhinho na tampa. Vocês estão se entendendo aí? Um espelhinho na tampa. Vem um aplicador. Que eu acho que não deve ser lá essas coisas. Mas tem um aplicadorzinho. Um maciozinho. Vem uma esponjinha. Cheia de coração. E aqui embaixo você vê os coraçõezinhos todos soltinhos. Ele é tipo um bronzer, ó. Que coisa mais gracinha. Eu... Hum, e o cheiro, uma delícia. Ai, que delícia. Muito cheirosinho. Pelo que eu tô vendo aqui, tem três cores de coraçãozinho, tá? Um é champanhe, um mais marronzinho e um mais douradinho. Então eu vou testar também. E aí eu mostro pra vocês, tá? Se é legal, se pega bem, se não pega. As coisas dessa marca sempre são muito lindas. Eu tenho um blush que tem três coraçõezinhos também. Uma graça. Eu acho que isso aqui foi a coisa mais cara do meu pedido. Eu acho que foi 16 dólares. Mas eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Lindo. Uma gracinha, gracinha, gracinha. Foi isso que chegou da BeautyJoy pra mim. E agora eu vou mostrar pra vocês coisinhas de cabelo que eu comprei. Eu fiz um pedido na... Numa loja virtual, tá? Ai. Eu fiz um pedido numa loja virtual que tem uns produtos de cabelo que tava com preço. Excelente. Chama Beleza na Web. Isso. Beleza na Web é o nome da loja, tá? Gente, eu comprei essas coisas. Eu não ganhei nada não, tá? Eu paguei por todos esses produtos que eu mostrei, que eu tô mostrando. O primeiro produtinho que eu comprei foi este aqui. É um olhinho da marca She. Silk Infusion. Tá? Ele é um olhinho de cabelo. Ele não tem parabéns. Ele é feito nos Estados Unidos. Complexo de seda. Reconstrutor. Para todos os tipos de cabelo. Aí aqui fala que ele é um rico tratamento cosmético sem enxágue. Com pura seda, proteínas do trigo da soja que ajudam a fortalecer o cabelo, proporcionando uma incrível suavidade, maleabilidade e brilho. Então, eu gostei muito desse produto. Eu já usei ele algumas vezes. Eu confesso que eu não resisti. O cheiro é uma delícia. E ele deixa o cabelo bem sedoso, bem brilhoso. Eu comprei o grandão. São 355ml. E eu paguei R$ 88,90 nesse aqui. Gente, só que isso aqui é óleo. Olha o tamanho. É óleo pra uma vida. Olha o tamanho dele perto do BB Cream. É bem grandão. Então, vai durar por bastante tempo. Amei o cheiro. Amei o produto muito legal. A segunda coisa que eu comprei foi uma máscara de tratamento da Joico. Que eu já... Eu tenho essa máscara. Eu já uso... Eu uso essa máscara. E ela é maravilhosa. Chama... É este nome aí, ó. Tratamento Balmy. Tá? Dessa marca. Ela... No meu cronograma eu tô fazendo porque meu cabelo tá bem acabadinho. Ele deu uma boa recuperada. Ele... Esse aqui é um bálsamo de tratamento para cabelos secos. Ele entra na minha etapa de nutrição. É... Eu uso ele uma vez por semana. E eu gosto muito. Meu cabelo gosta muito desse produto. Ele se dá muito bem. Esse aqui foi R$ 129,90. Tá? Mas no meu cabelo, como tá curto, ele dura mais ou menos uns seis meses. Então, acaba compensando. Certo? E aí, eu comprei também um living da mesma linha. É esse aqui. Da Joico. Ele é um living hidratante para cabelos secos. E spray sem enxágua, que revitaliza, tal, 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 tal. Esse aqui eu usei só uma vez. Eu não sei ainda o que falar dele. Não sei se meu cabelo gostou ou não. Vou usar mais vezes e aí eu conto pra vocês, tá? Esse aqui foi... Esse aqui foi R$ 129,00. Esse aqui foi R$ 117,00. Tá? Confundi. Desculpa aí. Então, foi esses dois. Esse aqui eu comprei também. É uma máscara de restauração da Senseense. Essa marca é muito boa. Ela é uma máscara de reparação profunda. Você lava e deixa agir no cabelo de 2 a 5 minutos. Essa aqui foi R$ 46,90. E vem em 50ml, tá? É mais ou menos o preço. O pote grande tava caro. E aí, eu quis pegar um pequenininho. Porque também dura bastante tempo que eu uso uma vez a cada nunca. Aí, eles me mandaram umas amostrinhas. Me mandaram um brinde. Mandaram esse negócio da Clinique. Essa amostrinha da Clinique que eu não sei o que é. É um cero. Aí, me mandaram um creme redutor de celulite dessa marca aqui. Que eu nunca escutei falar na minha vida. Me mandaram um perfuminho. Um C8. E me mandaram... O que eu achei mais legal foi que eles me mandaram isso aqui da Cadivel. Cadivel? É um Detox. Isso aqui é um shampoo. Com aminoácidos. Ó. Shampoo da linha Detox. Não usei ainda. Não sei pra que serve. Vou pesquisar. Mas veio de brinde. Essas foram as minhas últimas comprinhas. A maioria delas foi feita pela internet. Certo? São produtinhos que eu já tinha. Que eu já conheci. Algumas coisas novas. Eu espero que vocês gostem das comprinhas. E se vocês gostarem desse vídeo de comprinhas. E quiserem ver mais comprinhas aqui no canal. Deixa um joinha. Tá bom? Pra eu saber que vocês gostaram do vídeo. Se tiver alguma pergunta pode deixar aqui embaixo no comentário. Se você não é inscrito no meu canal. Se inscreve. Pra você receber os meus vídeos direto no seu YouTube. Vai ficar sabendo das novidades em primeira mão. E minhas redes sociais. Isabela Santinoni. Isabela com dois L's. No Instagram. E Isabela Santinoni. Maquiagem profissional. No Facebook. Tá bom, gente? Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das comprinhas. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.